No próximo sábado irá acontecer o dia D de vacinação contra a gripe e também o sarampo. A mobilização das unidades básicas de saúde já foi feita e agora a população deve comparecer. Nós vamos acompanhar a fala da coordenadora de imunização, quanto também os chefes das unidades básicas de saúde, para trazer a expectativa para esse dia importante para a população bacabalense. No próximo sábado a gente vai ter o dia D aqui da campanha da vacinação da gripe, que é a influência, e da sarampo também. Então a gente vai estar fazendo essa atualização das crianças e dos adultos também, profissional da saúde, profissional da segurança, profissional da educação. Então todo esse público a gente vai estar aguardando aqui. Como é que já está a procura aqui na UBS da colíquia? A gente já está com a procura aqui de alguns profissionais que já estão vindo, profissional da saúde, da educação, que esse público já está aberto, liberado. E também está vindo os idosos acima de 60 anos mais. E sábado vai ser o dia D. Então você que não tem tempo de ir na semana, trabalha, pode estar vindo procurar aqui no sábado. Vamos estar o dia todo, a partir das 7 da manhã, das 7 às 17 até as 5 da tarde. E vamos estar uma equipe aqui montada para estar fazendo essa vacinação. E aproveitando também, a gente vai estar fazendo a atualização da caderneta de vacina das crianças, né? Que esteja atrasado com outro tipo de vacina, além da sarampo e da gripe. E vacina do Covid, quem não tomou também, a gente vai estar fazendo essa aplicação aqui no sábado. Jair, quem perder essa oportunidade do dia D no sábado, vai poder fazer por tudo? Sim, quem passar esse sábado e não poder vir por algum motivo, pode estar vindo na procura aqui na nossa unidade no decorrer da semana, que a gente vai estar fazendo também. A campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo iniciou dia 4 de abril. E agora no sábado, dia 30, a gente terá o dia D, né? Que é um momento de intensificação dessa vacinação, onde vai estar sendo realizado em todos os postos de saúde. Amanda, qual a importância dessa vacinação, principalmente para as crianças? Bem, o sarampo era uma doença que estava um pouco desaparecida, né? Afastada. Mas, quando se diminui a vacinação, quando os pais deixam de levar os seus filhos para vacinar, as doenças, elas ressurgem. Então, houve um aumento muito grande no número de casos de sarampo. Inclusive, já em alguns municípios aqui do Maranhão, já apareceram casos. Então, foi um motivo do Ministério da Saúde fazer essa intensificação. Então, todas as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, mesmo que já tenham tomado alguma vez a vacina contra o sarampo, vão precisar de uma dose adicional para diminuir os riscos, as chances de ter sarampo em algum momento. E aí, além das crianças, os trabalhadores da saúde também vão precisar da vacina do sarampo. Como é que está a procura nas unidades básicas? A procura está boa, mas assim, a gente faz esse movimento, essa mobilização aos sábados, onde as unidades vão funcionar de 7h30 da manhã até as 5h da tarde, para aqueles pais que não conseguiram levar as crianças durante a semana, por conta do trabalho da escola, dos filhos. Então, os postos de saúde vão funcionar o dia inteiro, para que o pai tenha a oportunidade de vacinar contra o sarampo e a gripe, essas crianças e também os outros públicos, que a gente sabe que a vacina da gripe é voltada para os idosos, gestantes, puérperas, quem tiver algum problema de saúde, hipertensão, diabetes, deficientes físicos, os profissionais da educação, caminhoneiros. É um público muito grande que a gente espera, nesse sábado, para estar tomando a vacina. O que é necessário para não perder esse momento de imunização? Levar a carteira de vacina e o cartão do SUS, para ser feito o registro. Lembrando que, se houver a necessidade de alguma outra vacina para essas crianças, ou esse adulto, idoso, que for tomar a vacina, que ainda não tomou a dose de reforço do Covid, ou que precise de alguma outra, é uma oportunidade de vacinação, onde os postos vão estar abertos, a nossa equipe está aguardando toda a população de Bacabal para se imunizar.